Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nesta quinta-feira um ciclone extra-tropical vai provocar rajadas de vento de até 100 km por hora e deixar o mar agitado sobre o litoral do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Por isso, nessas áreas pode chover várias vezes ao longo do dia. Chuva a qualquer hora também para a região de Londrina, que pode cair com até forte intensidade. Nas demais áreas do sul do Brasil, o sol aparece entre alguma nebulosidade, mas não há expectativa de chuva. A mínima prevista em Porto Alegre é de apenas 9 graus, 10 graus em Curitiba, máxima de 20 graus em Florianópolis, 16 graus em Porto Alegre. Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.